Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Chegou o momento que Deus vai curar, confirmar a minha pregação, pois eu preguei a verdade, eu preguei a palavra de Deus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Eu creio na exatidão, na autenticidade, disto que foi lido. E há muitos me ouvindo que creem também. E eu sei, meu Pai, que muitos irmãos e irmãs Desejariam que eu colocasse as mãos sobre eles. Me veio essa inspiração agora, esse pensamento agora, o desejo de muita gente me chegou aqui. Nesse pequeno gabinete, nesse pequeno estudo de gravação, teve gente que pensou, como que eu gostaria, que o pastor Luiz Mendes colocasse as mãos sobre mim, invocasse a Deus. No entanto, Senhor, devido à distância que há entre eu e as pessoas, não é possível que eu coloque as mãos sobre elas agora, mas as tuas mãos vão onde as minhas não vão. Meu Pai, eu usei essa expressão em um púlpito, em uma inauguração, quando uma mãe desesperada estava com um filho lunático e sofria crises frequentes e desejando que eu orasse por ele. Estava naquela reunião e o teu espírito me moveu e eu disse, irmã, que está com uma criança nos braços, desejando que eu coloque as mãos sobre ela. havia muita gente, aquela multidão. Eu disse, minhas mãos do púlpito não alcançam onde está essa criança, mas as mãos de Deus alcançam. Naquele instante, ela recebeu um impacto do sobrenatural. As mãos do Senhor se estenderam sobre aquele menino. Hoje ele é um homem casado, pai de família, que nunca mais teve aquela crise. Oh, Senhor, as minhas mãos não alcançam esse irmão, essa irmã, esta criança, este moço, esta moça, esse irmão, esta pessoa que jaz em uma UTI, pela qual o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, intercede agora. Meu Deus, minhas mãos não alcançam ali, mas as tuas alcançam. O Senhor, para ti, não há distância. O Senhor não é apenas Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. O Senhor enche os céus e a terra. No Salmo 107, versículo 20, diz que o Senhor envia a sua palavra e sara e livra as pessoas da destruição. Eu não posso chegar ali, mas a tua palavra chega. Levanta essa irmã que está, Senhor, oprimida, sofredora. Levanta a sua cabeça, unge a sua cabeça com óleo, faz o seu gás se transbordar. Essa irmã que entra madrugada, adentro sem dormir, com essa ansiedade maldita, com este síndrome do pânico, sai agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mal está ordenado a sair pelo poder da palavra de Deus. seja qual for a infertidade, ela está repreendida agora, no nome do ressuscitado Senhor Jesus Cristo. Eu declaro todas as famílias, todas as pessoas abençoadas, meu irmão, minha irmã, respire fundo, solte o ar, e diga, eu tomo posse da minha cura, da minha libertação, e considere-se uma pessoa liberta, curada nesse instante. Você que ainda não fez a sua decisão por Cristo, peça o teu batismo, peça o teu batismo, mande uma mensagem para mim, cite o teu endereço, se houver um pastor lá, que prega a genuína palavra, eu encaminho você para ele, se não tiver, eu vou lá. Que mais vale salvar uma alma, do que essa ética humana, criando barreiras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.